bom dia meus amores tudo bom com vocês eu ainda não tô muito boinha acabei passando ontem no médico de novo tô com até com coisa do da picada de exame de sangue que fizeram em mim eu passei lá no mesmo hospital foi super bem atendida doutor rodrigo se eu tiver aqui aqui no canal se inscrevendo aqui muito obrigado pela sua atenção sua gentileza seu profissionalismo assim como todos do hospital foram muito atenciosos comigo gostei bastante e é um atendimento assim mesmo diferencial que tem esse hospital hospital primavera aqui em aracaju e acabei indo pra lá passei o dia todo lá o dia todo não passei das duas da tarde fui sair de lá cinco e meia da tarde fiz ultrassom fiz exame de sangue fiz exame de urina não acusou nada graças a deus tá tudo bem problema mesmo é que eu tô estressada né já é foi a terceira hospedagem que eu tô que não tá muito legal vou sair tô indo para a quarta hospedagem amanhã tô saindo lá do apartamento apesar de ser tudo novinho tudo teve uns probleminhas lá que pra mim não não tá sendo legal entendeu e então já vai para o quarto quarto para o quarto para a quarta hospedagem então tá pouco estressante para mim esse negócio de hospedagem que eu não tenho acertado essa hospedagem aí já desde 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 a ceió né não desde João pessoa na verdade que eu acabei pegando aí hospedagem ruim né mas eu sei que faz parte da viagem também né gente a gente acontece mesmo às vezes a gente escolheu um lugar e não não ser ali tão legal né mas tô indo para um hotel de novo né tô saindo ali do apartamento vou amanhã para um hotelzinho e vamos ver se eu descanso um pouco isso eu vou melhorar porque realmente eu tô com um pouco da dor na coluna ainda que não não melhorou acabei parando com o tramadol porque acabou me prendendo um pouco intestino daí parei com tramadol soltou o intestino ou seja tal encalacrado o negócio né mas graças a deus pelos exames não constou nada né então tô fazendo a meditação tô fazendo o reiki tô fazendo aquelas alternativas que vocês sabem que eu tenho né pra pra ver se eu melhoro né pra poder curtir um pouco aracaju porque aracaju gente é fantástica viu amei agora eu tô aqui no parque da sementeira já são 11 e pouco agora 11 horas agora na verdade é um parque fantástico que eu já passei várias vezes de uber aqui na frente dele e hoje eu falei bom como eu vou almoçar aqui perto que o shopping aqui do ladinho eu falei passo lá dou uma olhada no parque filmo pra eles o parque a gente faz um bate papo e depois eu vou embora então vou virar minha câmera aqui filmar um pouquinho o parque pra vocês e depois a gente vai ver se eu filmo ali também o shopping jardins que é o shopping onde eu vou almoçar tá legal então bora lá conhecer o parque da sementeira aqui em aracaju olha gente ali é entrada né pessoal vem com carro também não sei porque que vem com carro porque acho que deve de trabalhar aqui em algum lugar porque é um parque pra caminhada aqui ó tem aqui a uma quadra aqui acho que pra jogar tô sentadinha aqui nessa esse banco aqui ó que tem uma sombrinha também porque tá um sol mais quente né olha que região bonita gente ó os prédios o pessoal vem caminhar aqui sabe e agora vai ficar som de vento né gente e agora eu vou caminhar aqui com vocês um pedacinho vou mostrar um pouco do parque tá fresquinho passarinho cantando do jeito que eu gosto pena que tá um pouco sol aqui tem que vir bem cedinho né gente só que eu não tô boinha né então acabo que olha as florzinhas no chão muito bem tratado o parque uma boa opção pra quem mora aqui hein entendeu? deve ter algum lago ali pra baixo vamos ver parque augusto franco chama aqui parque da sementeira gostei muito pena gente mas pena 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 mesmo que eu tô pelejando com as acomodações viu pena mesmo a gente às vezes escolhe pela internet né e acaba não sendo aquilo que a gente espera né infelizmente vamos dar uma olhadica aqui olha é um parque bem gostoso ó pra caminhar tem tudo pra lá diz que é um quilômetro e quatrocentos metros de caminhada aqui que no caso eu não vou fazer porque né sabe que eu não tô muito boa né pra caminhar nesse solão aqui só vou mostrar mesmo aqui pra vocês e a gente continua mostrando ali no no shopping tá ai olha que bonito lá ó vamos lá peraí vamos lá vamos lá aqui tem um corretinho uma sombra linda mas tem uma mocinha que tá deitada lá não vou mandar ela não tem um banco gostoso aqui pra sentar também cabeça da gente é é tudo né se você tiver bem de cabeça você tá bem do resto a gente é o que pensa o que sente o que come gente eu acho que um pouco também aqui é o tempero da comida que eu não tô acostumada né olha tem mais uma ponte ali gente mas eu não vou passar lá porque tá um sol muito forte vou só mostrar daqui pra vocês tá olha tem mais pra lá ainda gente ó vir aqui de manhã é um presente que você se dá viu não sei se eu vou andar um pouquinho pra lá se eu vou embora vou ter que voltar né a Bentivy cantando que eu amo bom gente já deu pra vocês terem uma ideia aqui como é que é o parque fantástico né mas eu vou embora porque eu não tô boa ainda tá muito sol tá mas já deu pra vocês verem aqui que é maravilhoso né gente tô ouvindo aqui umas passarinhos aqui ó eu acho que deve ser um piriquitinho gralha não sei o que que é olha que coisa mais rica gente adoro vamos ver se a gente vê eles tá que manga ai gente tô aqui na praça de alimentação aqui do shopping eu já vim almoçar várias vezes aqui é bem bom aqui sabe vou ver se eu como só uma saladinha ali mas não vou comer agora não vou dar primeiro uma andada e ver o que que eu faço sabe depois eu venho aqui e almoço não vou filmar muito porque tem bastante gente tá então pode ficar as pessoas um pouco incomodadas né aqui um pouco das lojas a loja da Havaiana ar-condicionado né gente ar-condicionado é tudo de chocolate nem pensar porque eu não tô boa não posso eu ter que tirar açúcar também né aqui vamos ver pra cá as lojas aqui tem uma outra entrada lojas americanas samsung le biscuit por aqui né aqui uma loja produtos naturais ó bem grande acho que eu já vim aqui nessa loja logo que eu vim comprar um remédio não lembro pra que que era acho que era pra dor de barriga mesmo que eu tava eu vim aqui mas eles não tinham nada aqui pra vender pra mim agora eu vou ver se eu vou na farmácia que eu tenho que comprar remédio pra pra minha alergia mas essa ainda né gente tô toda empesteada né gente que pessoal simpático aqui de Aracaju viu ali aquela praça de alimentação que eu já almocei ali ó a ceia já vim vou ver se eu vou no banheiro primeiro né depois eu não vou entrar aqui não porque não tô afim de ver nada gente também não tô boa ainda viu tô só querendo curtir aqui um pouquinho meu arzinho condicionado e depois eu vou ali comer alguma coisinha leve né porque não é fácil né gente a saúde da gente é tudo né se a gente não tá bem fisicamente nada tá bom né